TVE nos festivais está hoje em São Lourenço do Sul, onde acontece há 29 anos o Reponte da Canção Nativa, um dos maiores festivais do Rio Grande do Sul. E quem vem para o festival deve reservar um tempo para conhecer a cidade. Às margens da Lagoa dos Patos, no sul do estado, São Lourenço foi cenário de importantes acontecimentos na Revolução Farropilha. A Fazenda do Sobrado, antiga morada de Donana, irmã do general Bento Gonçalves, onde permanecem vivas até hoje lembranças da nossa história. Durante os 10 anos de guerra, este Sobrado serviu de quartel-general para todos que comandavam a guerra. Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, General Neto, Gomes Jardim, etc. Todos do comando. E qual a importância estratégica desta sede para a Revolução Farropilha? A importância é que aqui era um ponto estratégico, por motivo da Laguna dos Patos. A casa está a 800 metros da Lagoa. A Lagoa era a grande estrada deles. Eles poderiam ir daqui até Rio Grande e até Porto Alegre. No programa anterior, nós conhecemos as músicas e os vencedores da linha Campeira, do 29º reponte da canção nativa. Meus silêncios são de terra, meus cavalos são de canto, e a morte que sabe tanto. E hoje nós vamos conhecer a linha de manifestação regional. O nosso festival é um dos poucos que admite a linha livre, também chamada linha de manifestação regional, além da linha Campeira, evidentemente. E então nós abrimos espaço também para aquelas músicas, para aquela linhagem de músicas, que não é a música exclusivamente Campeira. Então a mesma quantidade de músicas que nós admitimos na linha Campeira também são admitidas na linha de manifestação regional. Veja agora algumas das músicas finalistas. E aí Um grilo horário de lua baixava a noite solito, foi morrer quando clareava no bico de um canarito. Filchou-se em penas de ouro e trouxe ao pássaro rimas Profundas como a loujura das estrelas, céu acima No galho da laranjeira cantou ao pé da vertente Deram laranjas na feira com as luas cheias nascente A sangra foi murmurando, o rio levou em sua veia E as ondas do oceano riscaram poemas na areia No espelho do mar imenso, a lua pálida e feia Viu-se bonita nos versos cantados pela sereia Iluminou-se, vaidose, com mão que não se vê Em tormenta, cauda, loja, reu aos céus, a maré Pra toda pergunta feita, o silêncio mestre sábio Tem a resposta perfeita, aprisionada nos lábios Quem diz que lua não chora, é limitado pro amor Todo luar se demora, é limitado pro amor Todo luar se demora pro canto de um quadrador Todo luar se demora No espelho do mar imenso, a lua pálida e feia Viu-se bonita nos versos cantados pela sereia Iluminou-se, vaidose, com mão que não se vê Em tormenta, cauda, loja, reu aos céus, a maré Pra toda pergunta feita, o silêncio mestre sábio Tem a resposta perfeita, aprisionada nos lábios Quem diz que lua não chora, é limitado pro amor Todo luar se demora pro canto de um quadrador Todo luar se demora pro canto de um quadrador Todo luar se demora pro canto de um quadrador Todo lugar se demora Aqui me pongo a cantar Al compás Del grillo de oro Muchas gracias Al compás 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 TAMBOR DE SUPAPO TAMBOR DE SUPAPO TAMBOR DE BATUCA LEVADA NAS MÃO DA NEGRADA Eu sou o quilombo, não sou a senzaba Não sou toda chagueada TAMBOR DE SUPAPO Conquistadores portugueses, marinheiros e sacerdotes Vieram de Lorte, vieram de Lorte Pra cravar em sua bandeira Nesse solo tão fecundo O recanto já condono Mas a terra não reclama Lucraram em Pindorama Do lado de cada mundo Soaram os atabaques E também todos os sotaques O canto de pirama Na Palmeira e Sábia Mas a Europa já se via Devorando a nova terra Na batidão, na guerra Tá na carta de caminha Vem o rei e sua rainha Depois negros com seus filhos Tanta raça, baeté, manda garu Mamelucos e capuzos Descendência do confuso É só o Brasil A pápula Bicelânia brasileira Batucada nacional É samba de gafieira E jejá de batuqueira Um terreiro, sexta-feira Um pampa novo cultural Bicelânia brasileira Batucada nacional É samba de gafieira E jejá de batuqueira Um terreiro, sexta-feira Um pampa novo cultural Há muito tempo que a vida é assim Terra de ninguém Num enorme Deus acuda Terra do amém E também das belas bundas Religião não tem bem Mas feriado todo santo sempre ajuda Porque o povo é toda fé Muda o dia, muda o tempo e a imagem Mas a crença Ninguém muda É mandala dessa gente Tem cavaco e berimbau É escampo, é cana, é ouro Um tesouro no quintal É a pátria de chuteiras É a pátria de chuteiras Do profano carnaval Bicelânia brasileira Bicelânia brasileira Bicelânia brasileira Batucada nacional É samba de gafieira E jejá de batuqueira Um terreiro, sexta-feira Um pampa novo cultural Bicelânia brasileira Batucada nacional É chupa de gafieira É chupa de batuqueira Um terreiro, sexta-feira Um pampa novo cultural E o reponte da canção Oferece outras atividades Também ligadas à cultura E à identidade do gaúcho O festival Pérola Encanto Valoriza os compositores locais As duas canções vencedoras Disputam o reponte E o Instituto Gaúcho De tradição e folclore Também marcou presença Com a exposição itinerante Memorial dos Festivais De Música Nativista Que mostra os 40 anos De história deste movimento Fundamental na construção De uma identidade musical Do gaúcho No próximo bloco Nós vamos assistir Mais músicas concorrentes Do 29º reponte Da canção nativa Já voltamos Voltamos com TVE Nos festivais De São Lourenço do Sul Onde estamos acompanhando A linha de manifestação regional Do 29º reponte Da canção nativa São Lourenço É um dos pontos turísticos Mais procurados Do Rio Grande do Sul Visitar a fazenda do Sobrado Que foi quartel general Da Revolução Farropilha No século XIX É um dos passeios Obrigatórios por aqui Os 5 quilômetros de Orla Com praias A sombra de plátanos Figueiras e coqueiros Também são garantia De lazer Para todos os gostos E as tradições Da colonização pomerana São atrações Em um passeio Cheio de histórias Quem eram os pomeranos? Os pomeranos É um povo que veio Da costa meridional Do mar báltico Entre a Alemanha E a Polônia E chegaram aqui Em 1858 Quando se formou A colônia de São Lourenço É um povo Que é Uma mistura Das etnias germânicas E eslavas Jairo Quem é o convidador? Olha O convidador É uma das mais queridas Figuras folclóricas Da pomerania Ele é Normalmente O irmão mais moço Da noiva E ele que sai A fazer o convite De casamento Para aqueles Vizinhos e amigos Ao longo das estradas As propriedades Ele recebia então Uma fita colorida E essa família Estava dizendo Com essa fita colorida Que ela ia estar Presente na festa De casamento E a noiva O traje de preto? A noiva Casava-se de preto Por sinal De protesto Os pomeranos Na sua origem Eram Empregados Em grandes Feudos O senhor feudal É que fazia A regra A lei E uma das regras Que tinha Que filha de pomerano Que trabalhava Com o senhor feudal Quando casasse Deveria passar A noite de núpcias Com o senhor feudal E não com o noivo No programa anterior Nós mostramos A competição Da linha campeira Hoje Estamos mostrando A linha De manifestação Regional Veja agora Mais canções Concorrentes Quando as águas Invadiram 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 Nossas casas Nossos sonhos Se afogaram Um a um Mas os sonhos Não aquele que abre as asas Se renova Nos casebres Mais comuns E assim Logo depois da enxurrada Não sobrou tempo Pra se lamentar A toa Porque as mágoas Que se foram Alagadas Hoje dão Hoje dão Lá no fundo Da lagoa Entre as barrancas A vida Segue calma Porque a morada O homem Reconstrói Mas quem Pode enxugar A nossa Saúma Se a lágrima Represada Às vezes Estão Se a lágrima Represada Às vezes Estão Se a lágrima As feridas Ainda não cicatrizaram Nas fachadas Onde a dor Andava solta Porque as águas Agredidas Apontaram Chega um dia A natureza Se revolta O orvalho Beija A pétala Da flor A chuva Enriga As plantas Nos jardins Porém O céu Derrama Toda Sua dor Contra quem Não sabe Ouvir Os seus Clarins Entre as Barrancas Mas a vida Segue Calma Porque a morada O homem Reconstrói Mas quem Pode enxugar A nossa Alma Se a lágrima Represada Às vezes Dona Amém. 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 Primeiro meu teto, sem chão, não me encerro, deixe pra depois as flores, nem toque nas dores dessas mãos em raiz. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar, o resto o vento cuida de inventar. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar. O amor se instalou muito antes de um duelo. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar. Prometa-me no plantio ser meu guia, no universo poesia, o resto o vento cuida de inventar. Sobre o teu cavalo branco, tu surgiste em santa fé De chapéu e violão atira com o luz Contra tudo e contra todos, irei me casar contigo Ser tua mulher, ser a mãe dos teus filhos Guerreiro, Valtério, te quero junto a mim Embrenhado em meu vestido, meu caldilho destemido Volta pra tua querência, pro teu ninho Caro Capitão Rodrigo, meu amado, meu querido Vem finalizar em mim o teu vestido Guerreiro, Valtério, te espero em meu ter Guerreiro, Valtério, pra sempre vem me amar Guerreiro, Guerreiro, Guerreiro Guerreiro, Guerreiro Guerreiro, Guerreiro Guerreiro, Guerreiro Guerreiro, Guerreiro Guerreiro, Guerreiro O que que tão achando do Reponte, 29 anos de Reponte? Como é que está essa edição? Pra mim tá igual a todos os anos, cada vez superando mais Tá muito bem, tudo bem organizado, pra mim tá excelente Tá bem bonito, tá bem diversificado o festival esse ano Ainda mais hoje com a apresentação do Jair Rodrigues, esse cantor nacional Que pra mim é um dos melhores cantores brasileiros, um sucesso A gente tá torcendo pra essa nova geração de bons e boas cantoras De bons músicos, músicos maravilhosos, mas que não tem um espaço pra mostrar o trabalho Então cada vez que eu vejo esse espaço assim, sendo aproveitado por essa juventude Mostrando o trabalho, você não quer saber a felicidade enorme que eu sinto Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, ia, ia Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz Meu Deus, não é possível que eu nunca estive aqui Mas aí, de repente não, você já viajou por esse rio grande do sul afora Mas aqui você nunca esteve, eu digo, então quero voltar outras vezes aqui E não me chama não pra vocês verem A seguir, vamos conhecer as outras músicas concorrentes E os grandes vencedores da linha de manifestação regional Do 29º Reponte da Canção Nativa Um instante só e já voltamos Voltamos com TVE nos festivais No 29º Reponte da Canção Nativa Hoje mostrando a linha de manifestação regional E o Reponte da Canção tem uma forma diferenciada na escolha dos jurados A equipe organizadora monta em cada linha quatro grupos de jurados E em cada grupo, em cada grupo, então, há três jurados Sendo um poeta, um intérprete e um músico E na noite de sábado do festival, as pessoas têm oportunidade Todas as pessoas que estão dentro do Recinto do Galpão Seja público, seja imprensa, seja músicos, artistas Todas as pessoas têm oportunidade de escolher o grupo que acham mais conveniente O grupo mais forte ou mais qualificado Então, nessa noite de sábado, já são escolhidos os jurados Para o Reponte do próximo ano Na verdade, ao julgar o trabalho dos outros Eu também estou fazendo análise das coisas que eu faço também De alguma forma, também, eu estou julgando algumas coisas que eu faço Ou até fazendo uma revisão daquelas coisas que eu ando fazendo Como é para você, que é uma intérpreta, uma cantora Estar agora, do outro lado, avaliando os colegas? Para mim é um privilégio É um privilégio porque eu sou de acordo Que os artistas, quem conhece palco, avalie, não é? Palco É muito confortável, sim, essa posição Porque eu acho que nós, artistas, estamos fazendo o nosso papel Uns avaliando os outros De uma forma, amigos lá O trabalho cá Eu acho que é bem oportuno e meritório até E a gente vai percebendo que O importante é a gente ter, assim, muita clareza Nas convicções estéticas, éticas, musicais Que a gente tem e que a gente acumula ao longo dos anos de experiência Como músico, como parceiro Da maioria dessas pessoas que hoje estão em cima do palco E que nós estamos julgando Conheça agora mais músicas finalistas Tive somente dois pares de sapatos Um pra pé pequeno, pé de moleque, pé de moleque Outro pra pé grande, pé de piano Pé pequeno, passo largo, caminho seguro Pé grande, passo torto, cara no chão Pé com defeito, torto sem jeito Pé com canela, retro picanto Que cor linda teriam os sapatos se goiassem Entre o colorido, espuma de sabão Cor de caminho, rubro de vinho Água que leva Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Cor de caminho, cor de caminho, cor de caminho Piedra, sangra e madeira Troquei os sapatos, pé na água à beira de rio Boiando atados, um com furo, outro não Um par na beira descansa, gasto de andanças Um novo me serve, este já não Estrada comprida, caminho pra casa Calo dos ombros, o meu dedão Sapato que fica pra água se atira Pede moleque, moleque, fujão E cor linda teria os sapatos se foi assim Teria o colorido, espuma de sabão Cor de caminho, rubro de vinho Água que leva Corretisa 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 Que cor linda teria os sapatos se foi assim Tem rio colorido, espuma de sabão Cor de caminho, rodo de rio Água que leva Corre em pesa Corre em pesa Corre em pesa Corre em pesa Muito obrigado Oh 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 E raça de sangue ferindo o olhar Lamuras inundo de touro O olhar das serias Que ao ver tantos negros Vitando se negam a cantar A negra desceu do convés E andou pela praia Miram a longe O sangue ali não chorou Tocou os vidrilhos E rendas cortados na saia E aqui também quis Que rainha de nosso senhor A negra fazia parte Da noite escura Nem os grilhões e as correntes Pesavam mais Sua alma clara Liberta Plena de lua Brilhava mais do que as guias Com seus cristais São Pedro Bala guardiã Dos mistérios do mundo Guardou no segredo profundo As chaves do céu E a negra sabendo ser dele Essa terra bendita Desceu e beijou-se Descendo com gosto de mel A negra fez bolo A negra fez bolo Fez pão e serveu Seu senhor Chorou a saudade de amores Num lento vazio Seu lente vertendo nos seios Matou tantas dores E a fome de estresse Cílios brancos que nunca pariu A negra se misturava Na noite escura Portando nas vestes brancas Rendas de luz Sua alma clara Liberta Plena de lua Provou o calvário da vida De braços com a cruz Rainha de terra Distante de lua sagrada A negra que foi escrava Foi mãe Foi avó Um dia lembrando a corrente Na área arrastada No túmulo faísca A luz e venceu Pronto de pó Sampendo para a guardião Dos mistérios do mundo Abriu seus braços de paz E sorriu lá no céu E a negra rainha Fazer entender o chamado Beijou seu vestido De sangue E o gosto de mel E a negra se foi embora Da vida escura Deixando muitas histórias Pra se contar Sua alma clara Liberta Plena de lua Voltou coroada De estrelas Nos braços do mar E a negra se foi embora Da vida escura Deixando muitas histórias Pra se contar Sua alma clara Liberta Plena de lua Voltou coroada De estrelas Nos braços do mar Tebuat Até quantos do mar E chegou a hora de conhecermos os vencedores da linha de manifestação regional do 29º Reponte da Canção Nativa. Desde que comecei, que vim pro Rio Grande do Sul, foi um dos primeiros festivais que toquei, e tem só lembranças boas aqui. E é um espaço mais aberto que alguns outros festivais. Então é um espaço mais para a cultura latino-americana, para a cultura brasileira, para a cultura dessa região, que é muito importante e bonita. Encerramos o TVE nos festivais de hoje com a grande vencedora da linha de manifestação regional do 29º Reponte da Canção Nativa. Até o próximo programa! Tive somente dois pares de sapatos a vida inteira, minha vida inteira. Um pra pé pequeno, pé de moleque, pé de moleque, outro pra pé grande, pé de pião. Pé pequeno, passo largo, caminho seguro, pé grande, passo morto, cara no chão, pé com defeito, torto sem jeito, pé com canela, retro picando. Que cor linda teriam os sapatos se boiassem entre o colorido espuma de sabão? Cor de caminho, rumo divino, água que leva correnteza, 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 correnteza. 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 Correteza, correteza Que cor linda teria um sapato se folhassem Entre o colorido, espuma de sabão Cor de carlinho, rodo de vinho Água que leva Correteza, correteza Correteza, correteza Muito obrigado 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 Obrigado